Vamos lá pessoal, a gente vai usar os montantes de steel frame para fazer nosso piso elevado aqui. O que eu vou fazer um piso elevado? Nessa área daqui a gente vai fazer várias simulações de construção e várias outras coisas. Então agora mesmo eu vou ter que furar o chão, né? E para eu pegar nesse concreto, o que a gente vai fazer? A gente vai furar o piso elevado, que vai ser com as placas USB de estudo. O que acontece? Várias vezes quando você compra o montante de steel frame, ele vem encaixado um assim dentro do outro e é bem difícil de desencaixar. Só que o que acontece? Não é força que vai fazer você desencaixar. A grande maioria das vezes você pega uma espátula e você vai puxando ele para trás aqui, ó. Você vai puxando ele para trás. Isso mesmo aqui, ó. Já vai desencaixando, ó. Com a própria espátula e depois você desencaixa o perfil. Então tem muita gente que faz muita força sem precisar. Você pega uma espátula, às vezes você pega uma chave de fenda para enfiar no buraquinho, ajudar a fazer uma alavanca. Mas o importante é você conseguir soltar com facilidade e sem danificar os perfis, tá? Até se vocês virem ou nunca viram, essa aqui é muito legal. Que essa aqui quando a gente fala de sessão box, que você faz reforço na parede do montante, essa é uma sessão box em que o perfil de steel frame aparece uma caixinha. Então na obra de steel frame, muitas vezes a gente usa ele encaixado assim mesmo para fazer como se fosse uma sessão de aço tubular. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês que é muito bacana. Sabe a cantoneira 25-30 de forro, vocês estão vendo? Eu gosto de usar muito ela para fazer os detalhes, os arremates, quando a gente instala os painéis. Então eu vou pegar umas cantoneiras para fazer esse acabamento final aqui de encontro, tá vendo? E vou usar as cantoneiras também para fazer a quina lá do final. Essa quina daqui, ó, vocês estão vendo? Essa quina aqui do final, a gente também vai usar a cantoneira 25-30 de forro para fazer a fixação do painel. Porque no cantinho eu não consigo colocar o perfil cartola, né? Eu não consigo botar o perfil cartola, então fica um pouco mais difícil. E aí eu vou mostrar para vocês um negócio bem legal que dá para vocês... Na verdade, não é um negócio bem legal. É como você vai cortar certinho, né? Com uma tesoura de drywall. Várias pessoas cortam errado e acabam depois de um tempo cegando as tesouras, né? Então eu tirei a medida lá. A medida deu 2,20m. E o que que acontece? Quando você vai cortar o perfil de drywall, você tem que deixar a tesoura reta. Você não pode encurvar ela. Por mais que a lâmina tente, vai tender a rodar, você não pode. Você tem que sempre cortar com a lâmina reta. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui. Então, lâmina reta. Sempre lâmina reta, tá? O que que você pode fazer? Apoia debaixo do braço. Eu gosto sempre de apoiar debaixo do braço aqui para poder fazer o corte. Então eu tô aqui, ó. Corte debaixo do braço, tesoura reta, tá? E vai... E você corta com facilidade. Se você enverga a tesoura, não corta com tanta facilidade. Aí a gente pode cortar desse lado daqui também. Ou então eu posso só dobrar. A gente pode só dobrar. Então, ficou umas rebarbinhas, tá vendo? Não tem problema se ficou rebarbinha. Depois você vai com a tesoura. Tesoura reta. Pronto. Então, ó, aqui dá pra vocês verem, tá vendo? Você pega a cantoneira 2530, bota aqui. O legal é que elas ficam desborradas da minha pintura. Por dentro você é parafusa, tá vendo? Você bota o parafusinho. E aí depois a gente vai encaixar a placa de revestimento acústico, igual a gente fez lá na frente. E aí a gente vai revestir toda essa parede. Então, nossa, tô muito feio, Jesus. Então, pessoal, ó, terminei meu piso elevado nessa área. Aqui atrás também. Então, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente fez aqui na estruturação do piso elevado, tá? Lembrando, isso é piso elevado, tá? Não é laje, é piso elevado. A gente tá fazendo no chão, é perto do chão. Quero mostrar então pra vocês uns detalhes. Ó, então aqui na parede USB, né, a gente prendeu a guia direto na palaca de USB com o parafuso de USB, que é igual a de cementícia sem água. A gente botou os perfis alinhadinhos, usou parafuso cabeça lentilha pra fixar um perfil no outro. Fixou dos dois lados, tá certo? Aqui que eu tinha um encontro, né, de duas larguras diferentes, eu botei um perfil a mais por causa da outra placa. Fizemos a fixação ali com bucho e parafuso, né, dá pra ver. Aí aqui nessa parede que é de drywall, eu já usei o parafuso de USB de novo, tá? Então, ó, usei esse parafuso de USB porque ele fura bem o perfil. E aqui é isso que eu quero mostrar pra vocês. Gente, não sou uma boa pessoa pra cortar peças. Tá? Então eu fiz umas emendas aqui, vou mostrar pra vocês as emendas. Isso aqui é tipo uma gambiarra, mas é uma gambiarra que ficou direitinho. O que que eu fiz? Eu cortei guia, né, que guia era mais fácil. E aí eu fiz a emenda daqui direto pra lá, com a guia. E aí pra boca da guia não fechar, o que que eu fiz? Eu encaixei o montante por dentro, viu? Aí eu usei as sobras e os recortes que tinha de montante. Tá vendo? É bom que não dá desperdício de material. Mas eu só usei a guia, gente, porque eu botei esse montante por dentro. Se você for fazer o piso elevado, tem que ser com montante, porque senão a boca fecha. Se for guia, tá? O enrijecedor ajuda a não fechar. E ali a gente fez a fixação também com o parafuso de USB. Vocês estão vendo? Show, né? Então, galerinha, essa aqui é a estrutura do nosso piso elevado. Próximo passo, placas de USB. Vai bombar, né? Cara, perfil a cada 40, a placa de USB de 18 vai ficar super firme. Bom pra caramba. Essa solução vocês podem usar em qualquer lugar, tá? Fica bem bacana. Fica a dica. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês, que agora no final eu fiquei com preguiça de cortar, um montão de perfil. Cansa muito o esmerilhadeira. Como é que vocês trabalham com perfil sem ser engenheirado, cara? Não consigo entender. Tchau, tchau.